Jornal O Repórter, a notícia da sua cidade, oferecimento Elialto Veículos, compra, vende, troca e financia, Elialto Veículos, telefone 3604-4136. Aconteceu na noite dessa quarta-feira aqui na Simfaz, em Fazenda Rio Grande, no edifício Cordilheira, uma reunião de empresários da cidade com o prefeito Márcio Wozniak. O prefeito vai aproveitar e mostrar o que já foi feito durante o ano de 2016 até o dia de hoje e também o que pode e o que será feito a partir do ano de 2017. São os aspectos orçamentários para o ano de 2016 já entrando no ano 2017, ou seja, tudo aquilo que a gente já fez este ano, que a gente já tem de previsões para o restante deste ano e já entrando um pouco para o que vai acontecer no ano que vem. Então, o convite da Simfaz, que é a Associação Comercial aqui de Fazenda Rio Grande, a gente está aqui hoje com a equipe da prefeitura, tornando aquilo que a gente faz todos os dias de uma forma mais objetiva e mostrando para os empresários, para a sociedade civil organizada aqui, como que está funcionando a situação econômica aqui do município de Fazenda Rio Grande. Os empresários podem participar, de repente, dando alguma opinião, alguma sugestão? Sim, totalmente. O objetivo nosso é estar aqui e mostrar de uma forma, acho que até inédita, essa apresentação aqui, importantíssima para que as pessoas que ajudam a contribuir com o desenvolvimento de Fazenda Rio Grande, possam olhar com os olhos do gestor municipal como que funciona a prefeitura e como que está a arrecadação e quais são as projeções para o próximo ano. Ajudando também a contribuir, já que são eles também os formadores aqui de grandes empresas aqui na cidade, que trazem grandes, tem grandes funcionários aqui que trabalham nas suas empresas aqui. Então, são importantes essa contribuição, esse olhar clínico dos empresários e comerciais de Fazenda Rio Grande junto ao orçamento municipal. Isso, orçamento para 2017, prefeito. O senhor disputa um pleito agora novamente em outubro. Se o senhor ganhar, o senhor administra e se acontecer, de repente, de um outro candidato ganhar, administra também. É, o orçamento é público, é o que está, é a realidade acontecendo em Fazenda Rio Grande e o que vai acontecer no que vem. Independente de quem seja o gestor municipal, esses são os números. Então, a gente está aqui, tornando aqui na Sinfaz, já em um momento muito importante, digo assim, com toda a transparência que você pode existir, uma entidade respeitadíssima do nosso município, mostrando aqui realmente a real situação econômica do município, quantos funcionários tem, qual o planejamento, qual a área de desenvolvimento e quais as metas que serão alcançadas nos próximos meses. Eliauto Veículos Compramos, vendemos, trocamos e ainda pegamos o seu carro em consignação. Se você está pensando em comprar ou trocar de carro, não perca tempo, venha direto na Eliauto. A Eliauto Veículos tem uma equipe preparada para ajudar você a fazer a escolha de veículos de procedência garantida, revisados e com garantia. Entre agora no site www.elialtoveículos.com.br e escolha o carro que mais lhe agradar e faça o seu cadastro por telefone 41 3604 4136 ou se preferir visite a loja em Fazenda Rio Grande. Estamos esperando na Avenida Paineiras 305, bairro Eucaliptos. Eliauto Veículos, realizando sonhos e fazendo bons negócios.